Em Cuiabá, detento da Penitenciária Central do Estado, rompe com a tornozeleira a esse aqui que rompeu, não foi o menino que mataram lá no pé da noventa, não. Esse aqui que rompeu o lacre, rompeu, não tinha essa segurança da produção em pequena escala que o Joãozinho está fazendo, que ele vai fazer agora em grande escala, personalizado justamente para evitar esse tipo de coisa. A tornozeleira foge do regime semiaberto, foge do regime semiaberto. Está fazendo coisa que não devia, tomando água que passarinho não bebe e agora fugiu do semiaberto, foi grampeado e vai voltar para a casa antiga. Bonito para a cara dele. Zé Porto, conta para nós tudo isso aí. Os policiais da base do Jardim Vitória estavam em rondas pela região do residencial Paiaguás, quando receberam denúncias de moradores de que na praça central lá no condomínio tinha um cidadão que estava com prisão preventiva em aberto e naturalmente seria aí um ex-presidiário. Claro que já é conhecida a comunidade lá, os policiais acabaram abordando ele, ele omitiu o nome, passou o nome do irmão, só que a mãe dele apareceu no momento em que a polícia fazia a abordagem e também a revista O Cidadão. O que acontece? Os policiais acabaram descobrindo a identidade dele, a identidade verdadeira. O Wilkerson de Arruda Neves tem 26 anos e apesar de 26 anos ser jovem ainda, ele já passou um bom tempo na cadeia. Segundo ele, pelo menos 3 anos, ele foi preso na Operação Sétimo Mandamento, que acabou aí sendo executada uma ação pelo UGAECO, que é o grupo aí, a gerência especial de combate ao crime organizado. E o que acontece? Ele foi preso com outras dezenas de bandidos aí, especializados principalmente em saídinhas de banco e também roubos a caixas eletrônicos. Passou um tempo na cadeia e há cinco meses ele teria saído da penitenciária central aí, o presídio Páscoa Ramos, um benefício do semiaberto e estava usando a tornozeleira. Só que há pelo menos um mês aí, ele rompeu essa tornozeleira usando aí uma faca de cozinha e acabou jogando essa tornozeleira em um terreno baltivo. Ela foi até localizada depois, rastreada aí pelo sistema prisional, só que ele já estava sem essa tornozeleira. Acabou aí sendo conduzido novamente para a delegacia e vai ser devolvido ao sistema prisional e é claro que cabe punições quanto a isso, mas seria aí um bandido perigoso. Que além da questão dos roubos e outros crimes que ele tem, ele também anunciou para a polícia que tem passagens aí, estaria respondendo também pelo crime de homicídio. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neres.